O povo unido jamais será vencido O povo unido jamais será vencido Contra a corrupção, o povo em ação Contra a corrupção, o povo em ação Contra a corrupção A verdade é dura, a rede de povo apoiou a ditadura A verdade é dura, a rede de povo apoiou a ditadura Bota essa globa, bota essa porra da cor O povo é o caralho O Brasil acordou 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 O Brasil O Brasil acordou 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 A própria morte, terra adorada Esse orgulho que está de novo A morte, terra 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 A morte, terra